Meu nome é Norma, eu me ligo na forma Andando numa avenida de uma grande cidade, a gente vê formas geométricas por todo o lugar A geometria aparece até em forma de arte Tem um detalhe que está me incomodando No programa passado, a gente viu que o triângulo é a forma mais estável que existe Que o triângulo serve de base para tudo que o homem constrói Que o triângulo isso, que o triângulo aquilo Dá uma olhada nos prédios que estão aqui em volta Só tem quadrado e cubo Se o triângulo é tão importante assim, por que ninguém constrói prédios triangulares? Na verdade, muitas vezes fica um certo preconceito Uma coisa, não, eu não vou construir com um triângulo Porque o triângulo, eu não vou, eu vou ter que entrar com a cabeça torcida dentro Quer dizer, o triângulo ele vai estar lá presente, quer a gente queira ou não Quer a gente construir com quadrados, com triângulos ou com retângulos O nosso mundo acabou ficando ortogonal Apesar de nós não sermos ortogonais, os egípcios tentaram fazer todo mundo ficar meio ortogonalizado Fazer uma composição de ângulos retos Mas, no final das contas, a gente acabou construindo esse mundo ortogonal Que é um mundo onde todas as coisas estão compostas a partir desses ângulos retos E aí é uma coisa que puxa a outra Claro que eu vou construir um fogão, que ele é uma caixinha Porque a cozinha onde eu vou colocar esse fogão é uma caixa também A casa é uma caixa, porque a quadra que eu estou fazendo para essa casa ficar é um outro quadrado Quer dizer, a cidade, no fim, também acaba se compondo como uma grande caixa Algumas interferências, algumas situações Mas é que a coisa vai puxando, uma vai puxando a outra Mas é claro, eu devia ter pensado nisso Lembra do que aconteceu com o cubo e o tetraedro? Se eu tiro uma parte do cubo Eu encaixo o tetraedro dentro do cubo O cubo tem muito mais espaço que o tetraedro Por causa desse aproveitamento do espaço A mesma forma que eu tenho aqui nas mãos Está aí, no prédio ao meu lado O cubo tem todos os lados quadrados iguais Ele é um daqueles sólidos chamados de sólidos platônicos Será que o quadrado e o cubo são úteis para a gente fazer outras coisas, além de prédios? A forma cúbica é difícil de se encontrar na natureza em função da instabilidade do cubo No entanto, ela vai aparecer em alguns casos Como, por exemplo, no sal de cozinha Outra forma cúbica vocês vão ver a seguir Olha só que maravilha geométrica da natureza Isso daqui é uma forma da natureza Foi encontrada assim Nem esculpida, nem encolhida Parece um cubo Isso daqui é uma rocha Muitas pessoas confundiram isso com metal Pensaram que era ouro O nome disso daqui é pirita Também conhecida como ouro de tolo E antes que você fique pensando muito, só com a cabeça Vamos usar as mãos e construir um cubo? Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas Fique ligado no material que você vai precisar Espetinhos de bambu com o mesmo tamanho Tripa de mim Fizemos antes tudo com triângulos Agora vamos fazer com quadrados Vamos fazer um cubo? Vamos fazer com a cabeça em forma Pedrinha para Warmbra Viu como fica mole o cubo? Olha só, ele não fica firme de jeito nenhum. O cubo é uma coisa que os caras lá na antiguidade, séculos antes de Cristo, já sabiam fazer. Agora, como será que eles faziam para o cubo parar em pé? Com quadrados, o cubo fica todo mole. Vamos deixar mais firme o cubo? Vamos deixar mais firme. Liga na forma do retângulo. Você está vendo o que eu estou vendo? Se você não entendeu, presta atenção no que eu vou fazer agora. Dentro do retângulo, existem dois triângulos. Esse triângulo está lembrando alguma coisa que a gente já conhece bem. É o triângulo retângulo de Pitágoras. Na verdade, a história do triângulo retângulo começou antes do Pitágoras. Ele, o Pitágoras, viajou por vários lugares e descobriu que algumas culturas já tinham aprendido a usar o triângulo retângulo para resolver problemas bem práticos. No Egito Antigo, existia um fenômeno muito interessante. Havia as faixas de terras dos agricultores. E quando a água do rio invadia essas faixas, destruíam os seus limites, as suas subdivisões. Então, a maneira que eles encontraram para poder demarcar novamente as terras era através de um ângulo reto que, na área que não inundava, saía de forma ortogonal até atingir o rio. Então, essa faixa ortogonal a uma linha estabelecida era feita com essa cordinha aqui, com 12 nós, cujo um lado tinha um lado 1, 2, 3, outro 1, 2, 3 e 4, e o outro lado maior 1, 2, 3, 4 e 5, formando o ângulo reto. Que é o triângulo de Pitágoras. Foi daí que o Pitágoras trouxe a informação desse triângulo mágico, cujo lado menor é 3, outro 4, outro 5. Que gerou a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado de hipotenusa. Está dando para ver que a geometria é conhecida e usada há muitos e muitos anos. A geometria é uma velha conhecida da história. Mas tem coisa na geometria que ninguém sabe ao certo de onde vem e nem quem inventou. Por exemplo, há uma relação entre as formas e as cores. Há também uma correspondência entre os sólidos e os elementos fundamentais do universo. Dizem que foram os gregos que bolaram isso. O tetraedro equivale ao fogo. A terra é o elemento que corresponde ao hexaedro, o cubo. O octaedro é o sólido do ar. A água corresponde ao icosaedro, aquele sólido que tem 20 lados iguais. E o dotecaedro representa o todo, o universo. Viu só? Tem coisa na geometria que só nossa história sabe explicar bem. E que funciona, funciona. Então, fique ligado. No próximo programa, mais geometria, mais história e muitas surpresas. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri